I know you want some milkshake, bitch Greggy, Greggy, quick Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, vira-te com bombom Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, vira-te com bombom Então escolhe o sabor, joga aqui dentro Mistura, o segredo é fazer com amor Tá mó calor, aí meu senhor Quando essa gata rebola o popô Mano, ela só pode tá de caô Aqui sorvete gostoso Me chama que eu vou, me chama que eu vou Gosta de sabor morango que derrete na tua boca Um mousse de chocolate que te deixa muito louca Bota tudo, tudo dentro Vai provando, vai comendo Quer paçoca, soca Oi, 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 oi Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, vira-te com bombom Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater, vira-te com bombom Ai, um sorvete Pra te deliciar Sobe por cima e não quer mais parar Eu tenho do bom Super explosion Cola comigo, vem bater Esse vitaminão Gosta de sabor morango Que derrete na tua boca Mousse de chocolate Que te deixa muito louca Bota tudo, tudo dentro Vai provando, vai comendo Quer paçoca, soca Oi, 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 oi Baby, se você quer mil Milpshakes, saboroso e not fake Vai ter que bater Baby, se você quer milkshake Saboroso e not fake Vai ter que bater Bate com o bongom Quer bate com o bongom Quer bate com o bongom Bate com o bongom Bate com o bongom Bate com o bongom